Olá, minha gente! Olá, meu povo! Olha quem está aqui, minha gente! Se não é a velha Lulu, nova e bonita... Velha não, minha gente! A dona Lulu, nova e bonita como sempre, minha gente! Cucuy! Trabalhada assim, ó, no string triangular da moda. Falou em velha bonita e arrumada, é Lulu mesmo! Cucuy! Ai, minha gente, eu tô aqui, ó, tomando esse dedinho de café aqui, um dedinho assim, né? Pra ficar assim nos string da moda, ainda melhor, né? Cucuy! Não conto pra você, Renuvidado, minha gente! Ai, ai, ai! Eu tô aqui rindo pra não chorar, minha gente! Ai, ai, você não sabe a enrascada que a velha Lulu se meteu desta vez, minha gente! Cucuy! Ai, a velha Lulu! A velha Lulu veio correndo aqui pra casa da Neves Oficial, minha gente! Tô aqui, minha gente, na casa da Neves Oficial, porque... Primeiro que aqui o cafezinho, né, ó, é hu hu! E tintim pra vocês também, hu hu! O cafezinho aqui é trabalhado assim nos string da moda de tambor, minha gente, ó, é... Chinelo na batata, que eu vou contar uma história pra vocês aqui que aconteceu com a velha Lulu. A velha Lulu chinelou na batata aqui pra casa da Neves Oficial, minha gente, porque... Ah, imagina que a prima Lulu queria me dar um cor, minha gente! Ui! Ah, não! Assim não dá, não! A velha Lulu não trabalha dessa maneira, imagina só! Prima Lulu me chamou pra olhar na casa dela, minha gente, pra ajeitar um almocinho pra ela, né? E a velha Lulu, que assim não é uma velha tão ruim, né? Chinelou na batata e foi lá fazer esse almoço pra prima. A prima foi pro trabalho e deixou lá, assim, um... Lá como ela é uma prima chique, moderna, né? Assim, trabalhada também nos string da moda. E mão de vaca que só é, hu hu! Deixou lá uma galinha, né, minha gente? Lá ela cria um negocinho assim, quadradinho assim, cercadinho assim, com as galinhazinhas. Quando ela quer ir lá e puxa o gogó da galinha e come lá, né, minha gente? Com as finezas dela, né? Aí, nesse dia, chamou a prima Lulu, minha gente, pra ir lá, assim, ajeitar um franguinho, assim, nos top da moda pra ela comer, né? Aí a prima foi lá, né, minha gente? Chegando lá, aquelas frescuras todas lá, que eu não sei nem que tanta coisa é aquela, né, minha gente? A casa da prima Lulu, ó, é finíssima, minha gente. Chique e poderosa que só é ela. Aí a prima Lulu, né, me chamou pra ir lá fazer esse almoço e lá fui eu, né? Chegando lá, ela saiu pro trabalho e disse, ó, prima, você ajeita aqui um franguinho pra eu, prima? Tá lá no chiqueirinho, lá no quintal. Você ajeita lá, deixa ele assim, bem, bem fino, viu, prima? Com o dinheiro assim, deixa uma finesa, tá? Aí tá certo, prima Lulu, pode deixar que a velha Lulu, ó, é com o dinheiro que fica uma beleza, viu? Ui! E lá fiquei eu, né, minha gente? Que ela me chamou pra lá, quando ela me chama, ela me dá, assim, uns três real, né? Já é o dinheiro do pão, né, minha gente? Ó, gente, não querendo, não podia dar, assim, uns trinta, uns cinquenta, mais que nada. Ela disse, assim, que tem que pagar baratinho, né, minha gente? Porque não tem condição, não. Você imagina uma prima que tem um rio de dinheiro e só dá uma merreca dessa, misericórdia. Eu só vou porque, enfim, né, minha gente? Família pra essas coisas mesmo, né? Aí, minha gente, resumindo a história. Chegando lá, lá fui eu no quintal atrás dessa galinhazinha, né, minha gente? Chegando lá, como esse povo é mão de vaca, eles economizam em tudo, né, minha gente? Tinha lá umas galinhonas maiorzonas e tinha umas galinhazinhas bichototinhas, assim. Fui lá, né, tinha uma galinhazinha verde bem bonitinha, assim, eu disse, ui! Do jeito que a prima é mão de vaca, ela não vai querer que mate essa galinhazona grandona, não. Ela vai querer essa pequenininha mesmo, né? Então, fui lá, né, peguei aquela galinhazinha assim e levei lá pra dentro, né? E eu tive a sensação que a bicha falava, minha gente, ui! Mas eu acho que era a consciência da velha Lulu, né, que ficava falando assim. Não quero, não vou, não quero, não vou! Eu digo, ui, minha consciência tá falando de novo, minha gente, ui, ui, que será isso? Eu acho que é muito trabalho deixar velha Lulu assim, meio desorientadinha, né? Aí, aquele bichinho só... Me dava a impressão de ver aquele bichinho gritando assim, me solta, socorro! E eu lá, levando o bichinho, né, levei lá ele pra cozinha. Não tive coragem de puxar o gogó do bichinho, né, chamei o menino lá que tava lá no quintal e mandei ele puxar o gogó da bichinha e botei pra cozinhar, né? Quando a prima Lulu chegou, aí disse assim... Eu disse só, prima Lulu, mas que galinha dura é essa, minha filha misericórdia! Aí ela disse, que galinha, prima, que minhas galinhas todas novinhas, bonitinhas, boazinhas de cozinhar... Aí eu disse, aquela pequenininha, mulher! Ela disse, que pequenininha, mas que pequenininha, lurdinha! Que pequenininha, lú! Aí eu disse, aquela verdinha, mulher! Aí ela disse, o quê? Quase que me batia de tanta brabeza, minha gente! Quando foi lá, deixa eu ver essa galinha, prima! Abriu lá a panela, aí ficou assim aquela ti-ti-tiquinha de carne, assim, né? Como eles são pão duro, faz tudo assim, uma michariazinha de tão pouco... Ficou só aquela sujeirinha assim no fundo da panela de tão pouquinho a carne! Quando a prima olhou, disse... Prima, de onde é que veio essa galinhazinha tão pequena, prima? Vou lá no meu quintal, olha! Chegando lá, minha gente, e a coisa ficou feia! Ela disse, cadê o meu louro, prima? Eu disse, que louro, mulher! O meu lourinho verde que tava aqui no garajal da galinha, prima! Cadê o meu louro? Eu disse, oxi, eu que vou saber do seu louro, minha filha? Não sei nem que bicho é esse, não! Ela disse, ô, prima, você cozinhou o meu louro! O meu louro que falava tudo! Eu disse, o quê? Quer dizer que aquela voz que eu tava ouvindo não era a minha consciência, não era o louro? E o louro falava? Ela me disse, misericórdia, prima, você agora me paga, prima! Você vai me dar meu louro de volta! E eu fiquei pensando... O que era que o louro tava fazendo junto com as galinhas, minha gente? Eu não ia saber que aquilo era um louro! Eu pensei que eram aquelas galinhas de granja que pintam, né? Pincelos lá, fica tudo coloridinho! Mas de repente achei estranho que aquele bicho falava, minha gente! Parecia... Eu achei que era... Eu tava ouvindo coisa, mas o bicho falava! Não é que era o louro! Meu Deus, o bichinho foi papando, né? Minha gente, isso agora depois sim! Depois fiquei com da minha consciência, pesou, minha gente! Misericórdia! Coitadinho do bichinho, né, minha gente? E não é que a prima Lulu me deu um pé de carreira, minha gente? Disse que vou ter que dar conta do louro dela! O quê? Olha! Chinelei na batata pra cá e eu vou ficar lá pra apanhar, é? Uh-rui! Tô doida não, minha... A velha Lulu tá ficando velha, mas doida, ó! Tô não, hein, minha gente! Uh-rui! Se inscreve no canal e compartilha o vídeo da velha, minha gente! Uh-rui! Tchau! E obrigado, minha gente! Tchau!